Quer dizer, ao menos, ao menos, me deixa tentar fazer por merecer, deixa eu te desafiar, ok? Você vai me desafiar? É, 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 nesse treco de jogo da TV eu vou ultrapassar a sua pontuação. Vai ultrapassar a minha pontuação no meu treco de jogo da TV? Acho que tá com medinho. Não sabe nem o nome dele. Nem preciso saber o nome disso. Já estive jogando, só pular, correr. E eu tenho talento pra isso, não é? Sério? Então, vai encarar aí? Vambora? Beleza, vamos nessa. Ok, observa e aprende. É, tô aprendendo. É isso? Não, tem que carregar. Carregar? Sim. Isso tá demorando muito. Você que é impaciente. Quando a gente liga uma coisa, a gente espera... Ok? Vamos lá. O que que foi? Não, não, é que... Como é que... Como faz pra começar? É, só apertar o botão Start. É, eu sei. Tá bom. Entendi. Ok, você tem que correr em direção à câmera. Correi pra câmera, entende. E aperta X pra pular. Achei. Você tem que saltar por todos os buracos e obstáculos. É minha especialidade. Ok, corre pra longe daquela pedra. O que é aquela pedra? Só foge nele e ponto. Não fiz nada pra pedra. Olha o buraco. Tô olhando e olhei. O que é aquilo? Uma raposa? É um marsupial. Parece uma raposa. Tipo uma raposa de tios. Tá, quebra as caixas. Por que raposa quebra as caixas? Marsupial é... Tipo, o que ele faz? É uma raposa e não muito realista. Perfeito. Aliás, raposas não conseguem fazer isso. É um marsupial. Isso parece um marsupial. Você já viu um marsupial? Não, mas garanto que não usam tênis. Os gráficos são muito bons. São raros. Isso foi... Não foi tão ruim. Tá, pega a fruta. Pra que serve a fruta? Sem você que não manda. Nossa, o que eu tenho? Sem você que não manda. Tch. Ok, você entendeu isso aí? O que? Já acabou? Você que pediu. Tá de sacanagem. Eu tava quase lá. Dá pra tentar de novo. E aí, melhor de três? Meu carro tá precisando de uma boa lavada. Vai começar a me zoar agora, então? Tem esse modo chamado fácil. Acabei de ligar ele. É bem mais fácil o modo fácil. Fica falando. Fica falando. O que você vai fazer? Eu tô te avisando. O que você vai fazer? Fala, na vida real. O que você vai fazer? Me mostra. Tô te avisando. O que você vai fazer? 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 Você tá feliz? É, mas é claro. E você? Sério? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá.